Quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois copos não ocupam o mesmo espaço Nunca viu nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de plateia O nosso jeito todo fica tudo certo O povo curioso deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem não deve pra ninguém Deixa nós Despeita se até as nossas brigas são perfeitas E aí